Venha comigo. Agora. Eu sou El Presidente, o que significa que um dia você também será o El Presidente. E o nosso povo não pode se dar ao luxo de ser feliz. Eles são divididos por opiniões, ruídos e indecisões. Eles são sufocados por suas próprias liberdades. E mesmo que você tenha amor em seu coração. Mesmo que você queira fazer o melhor para eles. Mesmo que você queira salvá-los de si mesmos. Eles irão te odiar, Diego. Você me compreende agora. Prove. исторico tres senados. Acá não cerca. No lembre. Em como as pessoas se desapareceram nunca mais gostosos. Mas talvez não foi mais de dentro dela, Far Cry 6 é um jogo que estava previsto para ser lançado em 25 de maio de 2021. Porém, seu lançamento acabou sendo adiado para o mês de setembro daquele mesmo ano. O jogo se passa em uma ilha localizada no Caribe com o nome de Yara, que é governado por el presidente, Ando Castillo. E a palavra democracia passa longe da ilha naquele momento. Após uma revolução em 1967 na ilha, levou Santos e Espinosa ao poder. Depois disso, um grande bloqueio comercial afetou a economia da ilha por anos. Com sua morte, houve uma eleição presidencial, onde Ando Castillo, filho do líder deposto por Espinosa, foi eleito. Alguns anos mais tarde, seu filho Diego, de apenas 14 anos, que no presente momento estamos no jogo, é constantemente pressionado para seguir os passos do pai. Por trás de tudo, o governo de Ando Castillo esconde uma grande fonte de capital de seu governo, chamado de vívero. Que no caso, é um remédio feito a partir de uma mutação artificial de folhas de tabaco, da qual se tira uma toxina que atua sobre outras áreas do plantio. Modificando-se as outras mudas também. Esse agrotóxico pode ser letal para quem tem contato direto com ele. Eles exportam esse produto como uma fonte de cura para certas doenças, para a população em geral. E como tem uma demanda muito alta para esse produto, qual foi a solução encontrada pelo governo? Exatamente, trabalho forçado. E muitos ali se revoltam com isso e iniciam uma revolução direta contra o governo. E o protagonista da história é Dani Rojas. Você pode escolher se seu personagem vai ser do sexo feminino ou masculino. Bem, no início do jogo, na nossa jornada ali, conhecemos Clara Garcia, uma das líderes da revolução. E a partir disso, temos outros personagens que vão nos acompanhar até o fim da nossa jornada. Como, por exemplo, Juan Cortes, que também faz parte do grupo da Clara, que é chamado de Libertato, que tem como objetivo derrubar Anto Castillo, o El Presidente. O jogo, a partir desse momento, começa a ficar muito interessante. Com várias missões primárias e secundárias, você tem uma ilha inteira, a Ilha de Ara, para você explorar como, quando você quiser. O nosso protagonista, Dani, vai evoluindo continuamente durante o game e vai se tornando mais forte e experiente conforme vamos avançando em nossas missões. Enfim, fugindo um pouco desse assunto para comentar sobre o cenário incrível que temos em Far Cry, porque merece, cara. É uma coisa fantástica essa experiência com o game, as animações também, o oceano, as casas, tudo é muito bem feito. Enfim, o grupo Libertato avança em seus objetivos, que no caso o maior deles é derrubar o atual presidente. Depois de semanas, é sobre conflitos entre o grupo Libertato e também o governo, em diferentes pontos da ilha. O grupo, então, decide atacar o momento que eles estão frágeis, digamos assim. E depois de várias baixas no campo de batalha, o governo está mais enflexido do que nunca. E no conflito final, eu confesso que esse final do Far Cry foi meio trágico ali, eu não curti muito. E daqui a pouco, vocês vão saber o porquê disso. Mas enfim. E durante o último confronto entre o grupo Libertato e o governo, nosso protagonista fica cara a cara com o presidente. E o filho dele também, o Diego. O Castilho manda uma conversa mole, assim, pra cima do protagonista, perguntando se o Diego vai ficar bem e tals. Porém, logo em seguida, o nosso personagem diz que sim, né? A gente promete que ele vai ficar bem, enfim. Só que aí, cara, o próprio Anto Castilho atira contra seu filho. E logo em seguida, ele se mata. E por isso que eu não curti muito esse final. Afinal de contas, não tinha porquê o cara matar seu próprio filho, assim, do nada, né? Enfim, depois disso, um novo debate se estende ali pela ilha, que no caso é Alguém precisa ficar no lugar do é o presidente até as novas eleições. Afinal de contas, foram anos sem democracia. E agora que ela tá sendo reestabelecida, alguém precisa tomar conta democraticamente. Enfim, o escolhido é nosso protagonista, né? O Dani ou a Dani. Vai depender de quem que você escolher na hora de jogar. Porém, a gente recusa e deixa ali tudo nas mãos mesmo do grupo Libertato. E o jogo acaba depois disso com a frase estampada na tela A batalha de um guerrilheiro nunca termina. Com o nosso protagonista andando por uma bela praia num dia ensolarado em Yara. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí. Tamo junto e eu fui. Aos heróis perdidos. A Yara dela. Você sabe, né, Dani? Nunca teremos eleições. Tem um monte de amigos do castilho por aí que querem garantir que não role. Quer sair pra caçar? É como olhar na porra do espelho. Uma vez guerrilheiro? Sempre guerrilheiro. Já te contei a história da vez que o Santos me contrabandeou pra Uganda? É como o Santos me contrabandeou pra Uganda?